então eu acho que onde você perguntou assim, voltando lá na sua pergunta você falou que horas a gente começa a colocar coisas mais sofisticadas harmonicamente você pode já começar sofisticado, o problema é técnica coisas que são difíceis tecnicamente de fazer essas você tem que ir trabalhando aos poucos, mas o que é harmonicamente o que é harmonicamente complexo, você pode colocar de cara porque o violão te permite isso seria quase é muito fácil fazer pode ser o primeiro acorde que eu quero aprender na vida, sacou? seria quase igual quase a gente reverter, começar ensinando as notas guias e depois ir para os acordes, né? por exemplo agora você me deu a ideia de começar pelas notas guias boa, dá para você fazer um catificando com isso pode fazer com o outro agora você começou a me dar uma ideia boa não, porque do jeito que você falou aí compensa começar pelas notas guias e toca um monte de coisa, né? e fora que vai ficar tudo encadeado, né? total, total total você bota o cara para tocar só as guias aí você toca o baixo você toca o resto faça um back and track só com o baixo e ele toca as notas guias e ele já vai... já dá tudo total aí você ensina só a batida o cara tem que aprender a batida cara, é muita coisa que dá para trabalhar muita coisa que dá para trabalhar é bom demais é, por isso que eu queria te perguntar isso porque você vê você está lá na frente e consegue ver isso mas às vezes quando a gente está começando ou quando a gente está ensinando a gente acha que tem que ensinar a música como é porque senão o aluno não vai aprender ou ele vai ficar corrompido, né? sei lá vai ficar faltando alguma coisa e é isso que eu acho legal porque, ó nessa ideia que você falou aí a gente desconstrói tudo a gente acaba vendo que o objetivo é o quê? o aluno tocar e a técnica ser o objetivo, né? facilitar na técnica exatamente ele tem que conseguir fazer a música então você não pode ter exigência técnica muito alta mas você já pode oferecer sabores harmônicos legais que o cara fica feliz, né? escolhe algumas músicas depende do que o cara gosta mas aí dá para adaptar também, né? daí fica meio mais fácil de adaptar pensando assim, né? ah, eu quero tocar porque já aconteceu de vários casos e o aluno dizia ó, eu quero tocar essa música porque eu amo de paixão porque é a música que eu desde criança queria aprender e daí chega lá vai ver aquele mundo de acorde e ritmo e linha nossa fica doendo e aí a gente às vezes não sabe o que fazer com um aluno desse, né? então essa é uma é uma sacada bem boa de ah, vamos começar então pelas notas guias depois vamos adicionando até a pessoa conseguir tocar igual, né? sim, é uma opção para a produção sim e aí e aí e aí Obrigado.